A cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, registrou no último domingo o recorde de dia mais quente da história do Brasil. É, os termômetros marcaram 44 graus, vírgula oito décimos. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, essa informação, 44,8. Deus é mais, dá bem que esse Fantoni tá na sombra. Fantoni, meu filho, toma água, Fantoni! Muito bem. Aqui o sol manda, né? O sol mandou, eu tomei. Então, Nicomédius, pra poder falar de uma situação como essa, 44,8 graus, um recorde que permanecia há 18 anos, Nicomédius. Na história do IMET. E só pra você ter uma ideia, outro dia você tava falando de a questão dos décimos na verificação da temperatura. Por um décimo, a cidade de Araçuaí foi classificada, chegou ao ranking, melhorou o ranking, né? Da cidade mais quente no Brasil, em 5 mil municípios, 44,8. A cidade que concorria com Araçuaí, esse título, teve 44,7 graus. Então, aí, Araçuaí, a cidade mais quente no Brasil, em Nicomédius, esse recorde histórico é uma situação que obriga a população a se prevenir, a ingerir muito líquido, principalmente as crianças, os idosos. Preocupação também com os animais, Nicomédius, que temos que ter. Mas, uma boa notícia, é o último dia, Nicomédius, a onda de calor acabou. É o último dia, então vamos esperar que amanhã, ou que essa semana, as temperaturas despenquem, voltem ao patamar normal, para que a população de Araçuaí e todo o vale do Jequitinhonha tenham paz e tranquilidade. Ô Nicomédius, dá pra soprar um ventinho aí, esse vento que tá passando aí no Valadares, gelado, não dá pra soprar pro lado de cá, não? É, não tá tão gelado assim, não. Eu quero saber por que que o Lamonier me mandou comprar um ar-condicionado, se o Fantoni falou que a onda de calor já tá acabando hoje. Pra que que eu fui comprar esse ar-condicionado, Fantoni? Me fez eu gastar quase 4 mil conto disso aí, ó, com instalação e tudo. Não, ué. Não, Lamonier. Você não falou, Fantoni, que tá acabando a onda de calor? Tá acabando. Tá acabando. Você sabe qual que é o troféu, Fantoni, pra esse título de Araçuaí, 44,8 graus? O troféu é um maçarico. Pá, eu pensei que era uma garrafinha de água. Não, paz e vento sobre Araçuaí, Fantoni. Pelo amor de Deus, misericórdia, 44,8 graus. Agora, Fantoni, imagina a sensação térmica. Que aí você coloca mais aí uns 5, 6, 7 graus, né? Bate 50, né? É muita água, é muita fruta, é comida leve, é dormir com as portas abertas, tudo dominado dentro de casa. Não fique correndo, não fale com pressa e não estresse as pessoas. Você no trânsito de Araçuaí, não buzine, porque isso irrita no calor, sabia, Lamonier? A gente fica mais nervoso. É, Fantoni, paz e vento para Araçuaí.